Eu tô aqui pra mostrar pra vocês mais uma obra aí do governo federal entregando aí mais de 500 apartamentos, olha só isso aqui é Joana Bezerra o meu nome é Ketchanel Coque, é? aqui ó, comunidade do Coque ó, mais, umas 500 casas aí, 500 apartamentos que o presidente Jair Bolsonaro em breve aí vai entregar aqui ó, no centro do Recife pra comunidade carente aqui do Recife, ó recursos do governo federal é, Bolsonaro trabalhando, hein? enquanto o governador de Pernambuco quer mandar no Nordeste inteiro querendo ser o presidente do Nordeste o presidente Jair Bolsonaro está aqui empenhado em Recife e em Pernambuco construindo casas pras pessoas carentes Pernambuco saber que Bolsonaro tá trabalhando aqui no Nordeste o presidente do Brasil trabalhando pelo Nordeste e por Pernambuco já que o governador está com todas as obras paradas e aí e aí e aí e aí Obrigado.